Galera, seguinte, hoje é dia de analisar o novo Goku que chega agora na Golden Week pra versão global e versão japonesa. Se prepara porque esse vídeo aqui vai ser longo e novamente todos os capítulos vão estar aqui embaixo. Vamos dividir isso aqui mais ou menos em 4 capítulos, tá? Vamos primeiro entender como o personagem funciona, vamos depois olhar pras Link Skills e pros melhores parceiros que você pode formar com esse cara. Depois vamos olhar pros cálculos dele, vamos ver quanto de dano, quanto de defesa esse cara pode dar. E por fim a gente ainda pode falar um pouco sobre como pegar ele, tá? Mas nesse caso aqui é um pouco óbvio, né galera? E antes da gente já pular pra isso, quero convidar a todos pra conhecer o meu novo canal no YouTube, arroba Felipe Panetone. Vai lá galera, eu vou deixar um link aqui em cima, vou deixar também na descrição. Vai lá, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações do canal. Eu tô com praticamente vídeos diários, inclusive vídeos curtos. Olha a quantidade de vídeos que eu já soltei nesse canal. E eu falo sobre games em geral, pessoal. Eu falo sobre Zelda, Mario, Pokémon, Resident Evil, eu falei sobre Batman recentemente. Hoje inclusive saiu um novo vídeo falando sobre as novas gameplays que saíram do Zelda Tears of the Kingdom. Um jogo que eu tô muito animado em jogar, claro, agora no início de maio. Eu faço também um podcast aí todo mês, tem um convidado novo em que eu converso sobre profissões gamers, né? Então eu já falei com jornalista, com criador de conteúdo, com o pessoal da Able Gamers, com o pessoal que trabalha na Ubisoft. Enfim, galera, tem muito conteúdo aqui. E é claro que eu peço a sua ajuda pra ir lá, dar um apoio, se inscrever no canal, comentar, assistir, enfim. Depois vem aqui me falar o que você achou do conteúdo que eu tô criando por lá. Então vamos lá agora falar sobre o Goku. Se prepara pra bíblia desse personagem, porque tem muita coisa pra gente discutir aqui. Bom, primeira coisa que geralmente a gente tem que lembrar é a seguinte, ele é um personagem TUR, né? Ou seja, ele é um personagem que vem como base SSR, depois a forma UR e depois ele fica TUR quando você transcende pra forma final, que é a forma TUR, tá? Isso significa que esse é um personagem que só vai ter um tipo de super ataque e ele também não vai ter status de um personagem LR. Isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Então, por ele não chegar em mais ou menos 20 mil de ataque, isso significa que o Dokkan tem que colocar bastante percentual de ataque e defesa na passiva dele pra que ele chegue perto de personagens LR, tá? Então essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Geralmente personagens LR vão ter status mais altos e percentuais mais baixos. E personagens TUR que vão chegar perto dos LRs, vão ter status mais baixos e percentuais mais altos. O grande diferencial disso são os personagens LR que vem aí em Carnival, por exemplo, e são personagens muito, muito poderosos, não só em passiva como também nos stats, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar. Segunda coisa, claro, ele acaba vindo como um bom líder de várias categorias. Ele é líder de Earthbred Fighters, então todos os personagens que são criados ou nascidos ou simplesmente criados na Terra, e ou Powerful Comeback. Essas duas categorias recebem, então, 170% pra HP, ataque e defesa. Lembrando que esse é o bônus que a gente quer ter sempre padrão no jogo. Você quer começar tendo um time com esse valor pra cima, né? E aí 30% a mais você ainda vai receber pra Battle of Fate ou World Tournament. Eu trouxe isso aqui pra vocês, tá aqui, eu tô usando, claro, o Dokkan Info, que é um site muito legal, que tem várias informações sobre o Dokkan. E aqui a gente pode ver todos os personagens que recebem, então, um buff de 200% desse Goku. Vocês podem ver, como eu já falei no meu vídeo de react sobre esse personagem, que essa é, no geral, uma lista de personagens legal. Tem muita gente top tier aqui, mas não tem tanta variedade assim. Se você quiser usar esse Goku como líder 200%, você não vai ter tanta opção assim, especialmente se você for um novo jogador. Porém, galera, você pode simplesmente usar ele como um líder 170%, e Powerful Comeback e Earthbred Fighters tem uma quantidade bem legal de personagens. Então, no geral, eu posso dizer pra vocês que esse é um personagem com uma líder skill de tier A pra S. Não é uma líder skill maravilhosa, como a gente vê com o Vegeta e o Trunks, por exemplo, mas tá bem alta, tá? Você vai poder fazer times bem bacanas com ele. Ok, vamos começar, então, entendendo a passiva. Primeira coisa é a seguinte, esse é um personagem que tem duas formas diferentes. A forma base, e ele vai ter também uma forma de stand-by. Inclusive, na minha análise de cálculos, eu criei uma distinção entre as duas formas dele. A forma stand-by é uma forma que acontece por alguns turnos, tá? Ela é uma forma que não vai ficar pro resto da luta depois que você transforma. Ela é praticamente uma transformação que dura um certo número de turnos, um certo número de tempo, tá? E aí, depois que ele volta da habilidade de stand-by, ele volta pra essa forma normal. Só que na passiva, a gente vai ter aqui no final a habilidade que vai mostrar o que acontece com ele depois que ele volta da stand-by skill. Tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender desse personagem. Primeira coisa que ele faz é ativar uma animação de entrada. Isso aqui não tem nenhum tipo de custo, nenhum tipo de restrição. Ele entra na luta, você vai ver uma animação de entrada muito legal, com o diálogo aí em inglês ou japonês, dependendo do que você preferir. E aí, galera, turno 1, ele vai ter defesa ativa. Ele começa a batalha no turno 1 pelo seguinte motivo. O design desse Goku foi feito justamente pra ele levar porrada. Esse Goku, todo o kit dele que a gente chama, basicamente todo o design que ele foi montado, é pra levar ataque, pra levar dano. Não importa se ele realmente levar dano ou dá evasiva. O que importa é ele levar ataque. Quanto mais ataque ele leva, melhor ele fica. E se ele leva ataques quando a defesa dele estiver ativa, ativada, no caso, ele vai ficar ainda mais defensivo do que a gente vai ler daqui a pouco. Então, desde o turno 1, esse cara foi feito pra levar dano. Começou a partida, esse cara tá na sua rotação, você tem defesa ativa 100% de chance nesse momento, coloca ele no lugar onde o adversário mais vai te atacar. Quanto mais ataque você levar, mais rápido esse cara vai ficar bom. E é muito importante que você faça isso, porque esse Goku, no fim das contas, vai ter muita RNG, vai ter muita aleatoriedade dentro dele. Então, pra você maximizar o potencial desse cara, você precisa, no turno 1, levar o máximo número de dano possível. Não só isso. Do turno 1 até o turno 5, ele ainda vai ter um bônus de Ki mais 2, ataque e defesa mais 101%. E é isso. Isso aqui é passiva 1, tá? Ele vai ter isso nos 5 primeiros turnos. Isso aqui é justamente pra que ele comece nas primeiras rodadas com um poder mais alto, que ele consiga usar bastante ataque e possa levar bastante dano, pra que quando chegar no turno 6, turno 7, ele possa usar a habilidade de standby, ele possa se transformar e possa aí usar a habilidade de revival, tá? Por isso que o design dele é pra levar dano e pra ser forte bem no início, porque depois ele vai precisar passar por um monte de coisa até chegar na forma final dele. A partir de agora, a gente começa na passiva padrão. Daqui pra baixo é basicamente o que ele vai ter sempre, tá? Então, ó, ele já vai entrar na luta com Ki mais 3, ataque e defesa 150%. Ou seja, na real, nos 5 primeiros turnos, ele vai ter 251% de ataque e defesa e Ki mais 5. Ele só precisa de 1 orb ou 1 aliado com a mesma link skill de Ki pra que ele possa ter 12 de Ki. Pessoal, esse é um personagem que não precisa de aliado. Esse é um personagem autossuficiente. Você não precisa olhar muito as link skills desse cara, porque esse é um personagem, na real, que surgiu durante o quê? A saga Dragon Ball. E o mais bizarro aqui, galera, é que ele não faz parte dessa saga. Ele não tá nas categorias dele. Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. Eu sei que ele não é mais o Gokuzinho pequeno, ele já tá numa forma mais adulta, mas a batalha toda contra o Piccolo se passa ainda no momento de Dragon Ball. Então, pra mim, não faz sentido esse cara não tá em nenhuma saga, tá? Isso é muito esquisito. Mas, independente disso, o fato de ele estar num momento muito específico do anime, ele acaba tendo link skills como World Tournament Champion, Guidance of the Dragon Balls, The Incredible Adventure, que acabam sendo link skills que você não vai encontrar em muitos outros Gokus, em muitos outros personagens. Então, eles precisavam deixar esse cara alto o suficiente aí, pelo menos em Ki. E é por isso que ele já começa com 5 de Ki, fora o 6 de Ki de líder. E, na real, ele já começa com 11 de Ki. Só vai precisar de 1, 1 orb, pra poder dar um super ataque. Beleza. Aí, ó, aqui começa o mais importante de vocês saberem sobre ele. Ele vai ganhar 10% de ataque e defesa com cada ataque que ele vai receber. Isso não importa se for dano ou se for um ataque que chegou nele, mas ele deu evasiva, tá? Se ele der evasiva, ainda assim ele vai ter esse bônus de ataque e defesa. Isso aqui é passiva 2, galera. Isso aqui vai multiplicar todo esse valor aqui por fora. Então, por isso é tão importante você levar esses ataques desde o início da partida, especialmente no turno 1, quando você tem defesa ativa garantida. Qual que é a outra cereja no bolo muito legal dele? Ele tem dano efetivo contra todos os tipos quando ele estiver enfrentando um adversário apenas. Isso é muito comum. Grande parte dos eventos do Dokkan, inclusive os mais difíceis, você vai enfrentar apenas um adversário. Então, isso aqui é muito bom. Dano efetivo, galera, é quase dano crítico. Se um cara tem dano efetivo garantido como ele na passiva, no Hidden Potential você não deve se preocupar com crítico, tá? Não sei que você queira muito que ele dê crítico, mas não precisa. Esse é o personagem já de cara aqui na passiva, que já fala pra gente que ele não precisa de crítico. Ou seja, você vai aí poder moldar ele em ataque adicional ou evasiva. Eu acho que evasiva é uma jogada muito boa pra ele. Não só porque ele é muito bem defensivo, mas também pra você dar mais chance pra ele buildar tudo isso aqui sem que você leve muito dano desde o início da partida, mesmo quando você não tiver com a defesa ativa, tá legal? Então, eu acho evasiva pra ele muito legal. E o dano adicional, né? O ataque adicional, na real, não vai ser tão interessante assim, porque ele não ganha defesa no super ataque. Então, dar vários super ataques não vai garantir a ele mais poder defensivo, tá? E vocês sabem, quanto mais defesa um personagem tem, mais velho, melhor ele fica quando ele tiver mais velho. Mais tempo ele vai durar no jogo, dentro do meta do jogo. Pode ver, todos os personagens de 2, 3 anos atrás que ainda são relevantes hoje é porque eles são defensivos. Qualquer personagem que era Glass Cannon, que era mais ofensivo lá atrás, não é mais meta hoje em dia. Porque defesa é essencial pro personagem ficar valioso por mais tempo no Dokkan. Eu falo muito isso aqui, galera, e o vídeo fica longo por causa disso, porque eu quero que todo mundo entenda os pequenos conceitos do Dokkan, independente se você já for veterano ou se você estiver começando agora. Agora, deixa eu lembrar onde eu parei. Eu parei aqui, né? Porque é uma bíblia isso aqui, beleza. Aí, ó, ele ainda vai ter 50% de chance de anular super ataques Key Blast que forem direcionados a ele. Existem 4 tipos de super ataque no Dokkan, um deles é Key Blast, e eu acho que esse é o mais comum que existe, tá? Pelo menos em termos de vilões aí que vão te atacar. Então ele vai ter 50% de chance de simplesmente não levar qualquer tipo de dano desses super ataques. Se você somar isso com ainda evasiva que você vai dar no Header Potential e mais defesa ativa que ele pode ter, esse cara é extremamente defensivo, tá? E aí, após o turno 1, ele vai ter 50% de chance de defesa ativa. Vale falar aqui o seguinte, como é que essa mecânica de defesa ativa, de chance de defesa ativa funciona pra praticamente todos os personagens do Dokkan? Ela vai ativar, ela vai, o Dokkan vai rolar o dado de você ter a defesa ativa ou não assim que a rodada começar. Então passou lá o turno 2 e chegou no turno 3, quando esse cara volta pra rotação dele. Nesse momento, na hora que começa aquela rodada, o Dokkan já calcula se ele tá com defesa ativa ou não. O problema é que o Dokkan não conta pra gente se ele tá ou não. Então, não existe nenhum símbolo no Goku que mostra se ele tá com defesa ativa ou não. Isso é uma coisa que eles precisavam melhorar, pelo menos na UI do jogo ali, né? Pelo menos mostrar alguns símbolos especiais pra você já se preparar. A única forma de você saber se você tá com a defesa ativa ou não é levando porrada. Se tiver com a setinha pra baixo, é porque a defesa dele tá ativada. O problema disso é que se não tiver e você levar um super ataque, você tá ferrado. Então, ele vai ter 50% de chance de ter essa defesa ativa. E é por isso que a evasiva entra aqui pra auxiliar nos momentos em que ele tiver problema. Mas esse High Chance of Guarding vai acabar sendo aí um empecilho pra ele, dependendo da sua sorte. Então, é um personagem que vai aí precisar... Ele vai precisar um pouco de sorte se você não conseguir deixar ele muito bufado desde o início da partida, tá? Porque, às vezes, ele pode levar muito dano se a defesa dele não estiver ativada. Ele vai também lançar um ataque adicional que tem 70% de chance de virar um super ataque por 4 turnos quando a defesa dele for ativada, né? Quando a defesa dele estiver ativada. Se ele levar um golpe ou se ele conseguir dar a evasiva e ele tiver com a defesa ativa. Daquele momento em diante, durante 4 turnos, ele vai ter um ataque adicional que vai aí ter 70% de chance de dar um super ataque. Você alia isso com o Hidden Potential dando mais ataque adicional pra ele lá, ele pode dar até 3 super ataques por partida, né? Por rodada, o que é muito bacana. E aqui mora um negócio que deveria, na real, estar escrito mais aqui em cima, galera. Ele ainda vai ganhar 20% de defesa toda vez que a defesa dele ativa, estiver ativada, né? For usada, for ativada. Basicamente, se ele tá com a defesa ativa e ele leva um golpe, ele vai ganhar 20% de defesa. Isso também vai entrar por fora como passiva 2, né? Esses 20% aqui vão se somar com esses 10% aqui. Então, na real, você pode chegar no momento da partida tendo 200% de defesa na passiva 2 e mais 251% na passiva 1 de defesa. Isso, galera, vai dar pra ele basicamente 1 milhão de defesa e vocês vão ver os cálculos daqui a pouco. Você soma isso com defesa ativa, com chance de evasiva. Esse cara é um monstro. Esse cara é um monstro. Claro que você vai precisar de um pouco de sorte pra que ele leve todos esses ataques e tenha sempre a defesa dele ativada. Bom, o último parágrafo dele só vai acontecer após alguma habilidade de Revival for ativada. A habilidade de Revival são aquelas que você morre e o personagem ativa algo que ressuscita o time todo. Esse é um personagem que tem Revival, mas se você tiver outro aliado que também ativou o Revival durante a partida, você vai conseguir ativar isso aqui. Basicamente, você passa a ganhar mais 150% de ataque e defesa. Isso se soma na passiva 1. Então, provavelmente, isso aqui só vai acontecer depois do turno 5. Então, você não vai mais ter 61%. Basicamente, a partir desse momento, você vai ter o quê? 300% de ataque e defesa na passiva 1. Lança o super ataque adicional e passa a ter defesa ativa com 100% de chance em todos os turnos. E aí, a partir disso, se você ainda não buildou tudo isso que estava aqui antes, vai ficar muito mais fácil de você buildar depois. Isso só vai acontecer, então, após a standby skill dele e ele reviver, ou então se algum outro aliado reviver. Então, isso aqui a gente só vai ver no final mesmo, lá no final da partida, com certeza. No super ataque, ele aumenta o ataque em 50% por um turno, causando imenso, e dá um debuff no ataque do adversário. Debuff no ataque é sempre muito bom, sempre útil para eventos em que o adversário pode levar um debuff. É uma pena só que ele não ganha defesa aqui. Bom, beleza. Falamos sobre o kit desse cara base. Só que aí a gente tem o que eles falam aqui de transformação, mas não é bem uma transformação, é uma habilidade de standby. Basicamente, quando o seu HP estiver abaixo de 59% e a partir do sexto turno, ou seja, depois que você perdeu essa habilidade passiva aqui, depois que o quinto turno passou e você chegou no sexto turno, se o seu HP estiver abaixo de 59% em algum momento da partida, você vai poder ativar a standby skill dele, tá? Essa, é claro, é uma transformação que não é passiva, ela é uma habilidade ativa, só que para baixo, então você escolhe quando você vai fazer isso. E aí ele se transforma, né? A gente tem aqui, inclusive, a animação, que é bem legal. Se ativa standby skill, e aí ele vai, basicamente, todo machucado aparecer desse jeito. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai começar a ficar na sua forma defensiva. Você vai transformar ele para essa forma aqui, tá? Então, esse é o momento em que ele está transformado. E isso aqui é passageiro, pessoal, porque vai depender de algumas coisas que você vai fazer a partir daqui. Personagens em standby skill geralmente não podem atacar, e é o caso desse cara. Quando você transforma ele, ele não vai poder atacar, a não ser que ele dê o finish move, né? O finish effect dele. E para isso acontecer, ele vai ter que morrer. O seu time vai ter que morrer para automaticamente você ativar esse poder. Ou seja, galera, essa forma de standby dele, ela é toda feita para você morrer no turno seguinte. É isso. Ativou a habilidade de standby, ele vai ter o quê? Scouter. Ele vai poder ver onde o super ataque do adversário vai chegar. Vocês vão ver que ele não vai ganhar defesa. Se Goku perde toda a defesa que ele tinha na passiva, não tem defesa ativa, não tem nada. Justamente para você colocar ele onde ele for morrer. Ou então, também, se um aliado estiver em um lugar onde leva um super ataque, você também ativa a habilidade de revival dele. O revival dele acontece, mesmo ele ou um aliado naquela mesma rodada morrer. Então, quando isso estiver acontecendo, quando você estiver na habilidade de standby e esse cara se transformar, dá uma olhada no menu e vê quem naquela rodada está com menos defesa. E também não tem defesa ativa, nem nada. E coloca aquele personagem para levar o máximo número de ataques. Ou então, por causa dessa habilidade de scouter, coloca aquele personagem no lugar onde você vai levar um super ataque. Você precisa levar esse super ataque. Você precisa levar esse ataque fulminante para ativar a habilidade de revival. Ele vai acabar dando o finish effect dele, que causa um dano razoável no adversário. E aí ele volta para a forma base e aí ele ganha isso aqui. Ele passa a ter super ataque adicional, defesa ativa 100%, mais ataque e defesa e por aí vai. Então, isso aqui é feito para você morrer quando você puder. Uma coisa que é importante ressaltar é a seguinte. Assim como o capitão Ginyu tem com o dano efetivo, se eu não estiver enganado, o Goku, se no turno em que você puder ativar a habilidade de stand-by, tiver naquele turno com defesa ativa, lembra que a defesa ativa acontece antes do turno começar, no momento que o turno começa, essa habilidade de defesa ativa vai passar para quando ele estiver na forma stand-by. Ou seja, mesmo que você veja que ele está com a defesa baixa, pode ser que ele seja com a defesa ativa. Então, por isso que eu falo para você olhar a defesa de todo mundo naquela rodada. Coloca sempre quem está com menos defesa para levar o ataque do adversário. Porque se esse cara estiver com defesa ativa, mesmo tendo uma defesa muito baixa, ainda assim pode ser que ele sobreviva e você não consiga ativar o Revival Skill. E em contrapartida, às vezes, você vai durar mais um turno para ativar o Revival Skill dele em algum outro momento. O que pode ser muito útil também, porque você prolonga a luta e você consegue eliminar o adversário, mesmo não tendo revivido o time ainda. Isso pode ser algo bom, como também pode ser algo ruim, dependendo aí do seu caso. O que mais ele faz? Ele não vai ganhar defesa, mas ele vai dar para os aliados, isso inclui para ele também. E mais três, ataque mais 59%. Aí, para aliados que forem de categoria Earth Bread Fighters e ou World Tournament, ele também vai dar 50% de defesa. Se você tiver um aliado que esteja dentro das duas categorias, eu acho que ele vai dar 100% de defesa para esses caras. O que é ruim se você quiser morrer naquele turno. Então, provavelmente, você vai querer que o Goku realmente leve a porrada final. Aí você tem a habilidade de Scouter, que eu já expliquei. E aí você tem a habilidade de Revival, que vai acontecer. Você vai recuperar 59% da vida naquele momento em que algum aliado seu ou você mesmo morrer. Ou o Goku mesmo morrer. E aí ele vai ganhar 590% de ataque. E vai dar um ataque de counter no adversário. Que você pode ler aqui embaixo. Ele countera um poder super intenso contra o adversário. E pode ser ativado quando, enfim, a Revival Skill for ativada. Tudo isso aqui está na condição de ativar a habilidade de Revival. Deu Revival. Legal, ele volta para esse Goku aqui. Ganha todo esse poder aqui e fica muito mais poderoso. Vocês vão ver, galera. Tudo isso agora em número. Antes da gente pular para os números, uma coisa muito rápida que eu queria falar para vocês são as Link Skills. Como eu falei no início do vídeo, esse é um personagem que por dar a ele mesmo muito Ki, ele é autossuficiente. Você não precisa muito de outros aliados. Porém, esse é um personagem que se você tem aliados que tem aí várias Link Skills junto com ele, eles vão se dar bastante defesa. Porque nas Link Skills dele, olha só. Ele pode ganhar 20% de defesa com All in the Family, 10% de defesa com Old Tournament Champion, mais 5% de defesa aqui com o Saiyan Lineage e mais 7% de defesa aqui em Incredible Adventure. Esse cara pode ganhar quase 50% de defesa só com Link Skills ativadas, o que vai ajudar muito esse cara, ainda mais se ele estiver com a defesa ativa. E o melhor aliado para você colocar junto com ele é o Gokuzinho. Olha só. All in the Family, In Fighter, Incredible Adventure, Guidance of the Dragon Balls e Fierce Battle. Todas essas vão estar ativadas se você tiver o Gokuzinho do lado. Esse é, de longe, o melhor parceiro para esse Gokuzinho. Depois disso, fica muito situacional. Você vai ter alguns personagens aqui e ali que podem ajudar, mas no geral, isso pouco importa, porque o Gokuzinho, como eu já falei, ele é muito autossuficiente. E agora vamos para os cálculos. Se prepara para ficar abismado com isso aqui. Lembrando que agora eu não faço mais dano médio nos personagens. O que vocês estão vendo aqui são números que vocês vão ver dentro do jogo de vocês, dados desses cenários que estão aqui. Vocês vão ver duas formas diferentes do Gokuzinho. A forma normal e a forma standby skill e a forma posterior à standby skill. Isso aqui é primeiro o turno 1, no cenário 1 ideal, e depois, no segundo cenário, você tem o melhor cenário antes da habilidade de standby. Então vocês podem ver que na primeira coluna, galera, ele vai ter, claro, no turno 1, dano efetivo se ele estiver enfrentando só um adversário, adversário, ele vai ter um super ataque adicional por quatro turnos após ele levar um ataque com a defesa ativa, ou seja, isso já pode acontecer já nesse turno se você levar um ataque antes de atacar, se ele for colocado no primeiro slot. Ele vai ter essa defesa ativa então por um turno e ainda se ele levar um dano de keyblast, ele ainda vai ter escrito 50% de chance de simplesmente não levar esse dano. Para que ele chegue a esses valores que estão vendo aqui, ele precisa ter levado pelo menos três ataques com a defesa ativa. Geralmente é assim que eu calculo no turno 1, tá? Personagens levando três ataques, mais ou menos. E com isso, ele vai chegar em uma defesa média de 518 mil, 660 mil, super ataque dele padrão, 5 milhões, né? Lembrando que ele pode dar mais de um super ataque, dependendo do caso. E aqui, ó, vocês podem ver que se você já enfrentasse o Broly, ADL, já no turno 1, ele já tanca o Broly, galera. Obviamente ele não tanca o Cell Max forma final, ele não tanca também aqui o Metal Cooler Core, né? Na sua forma final, mas lembra que isso aqui é turno 1, você não vai enfrentar esses caras no turno 1. Porém, até o turno 5, se esse cara não ativar ainda a standby dele e levar 10 ataques, sendo 5 aí, com a defesa ativa, estiver totalmente buildado, você vai com ele 100% ativado no Rhythm Potential, você vai passar de 1 milhão de defesa. Galera, com 1 milhão de defesa, fora a defesa ativa, né? No caso aqui, tudo eu tô calculando com a defesa dele ativada, que só tem 50% de chance de acontecer. Esse cara tanca Broly, tanca Metal Cooler Core e quase tanca o Cell Max. Cell Max é muito difícil de tancar. Pra você tancar o Cell Max, você ainda precisa de redução de dano. Isso é uma coisa que esse cara não tem, tá? Mas, galera, quando você vê, ó, tudo isso aqui azul ou preto, aqui embaixo, você sabe que esse cara é top tier. Se esse cara consegue tancar os bosses mais difíceis do jogo, esse cara imediatamente fica top tier. Então, aqui eu já tô falando pra vocês, gente. Claro que ele é situacional, tem muito RNG envolvido, mas se você consegue chegar nesse valor, ele é um personagem usável em praticamente qualquer evento. Mas, não vamos acabar por aqui. Vamos agora pra habilidade Standby. Então, primeira coluna que vocês estão vendo aqui é ele em Standby, tá? Basicamente, ele não vai atacar. Vocês estão vendo o valor 0 de ataque. E ele vai ter a habilidade de Scouter, basicamente, tá? E olha aqui a defesa dele, ó. 77 mil de defesa, 99 mil de defesa. Se ele leva, galera, um peido do Cell Max, ele leva 520 mil de dano. Se ele levar um super ataque, ele leva 2 milhões de dano, tá? Então, realmente, vocês podem ver aqui que o cara é feito pra morrer. Ponto final. Mas, se você conseguiu reviver, né, ou ativou a habilidade Standby, porque outro personagem reviveu, aí você chega no melhor cenário desse cara no jogo, que é esse cenário aqui. Basicamente, é ele todo bufado, como no turno anterior, só que ele ainda vai ter mais 150% de defesa, e defesa ativa o tempo todo, e aí, basicamente, ele tanca qualquer adversário. Ele chega, galera, a tancar totalmente, a levar menos de 6 mil de dano de um super ataque de um Broly e de gel. Ele ainda pode levar um super alto de um Cell Max, justamente porque eu falei pra vocês, né, que ele não tem a redução de dano. Mas, galera, isso aqui imediatamente fala pra gente que esse cara é top tier, é fantástico, tá? E, por fim, claro, como eu falei, como é que a gente consegue obter esse cara? Infelizmente, esse é um personagem de Summon, tá? Você vai precisar encontrar ele aí num banner muito específico pra poder conseguir ele. Por enquanto, ele tá aí agora disponível, vai estar disponível agora na Golden Week, né, a partir do dia final do dia, do dia 27 pro dia 28 de abril de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, pergunta aí em algum comentário do meu canal quando esse cara volta, ou eu ou alguém vai te responder. É difícil sempre prever quando os personagens voltam, tá? Mas esse cara provavelmente volta aí mais pro final do ano. É, provavelmente, que é quando eu acho que... É, eu acho que mais pro final do ano esse cara deve voltar. Posso estar enganado aqui, tá? Mas é só com o Summon. Esse cara, obviamente, não é free to play. Se você gostou desse vídeo, não se esquece do joinha e a gente se vê, então, na próxima. Valeu. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí